Comece por arranjar um quilo de xerovias. Descasque-as e corte grosseiramente. Depois de levantar fervura, coza as xerovias em água com uma pitada de sal durante 10 minutos. Depois de cozidas, escorra e passe-as para um liquidificador. Tempere com sal, pimenta e noz-mescada a gosto. Adicione 250 ml de bebida vegetal e triture. Vá adicionando bebida vegetal conforme a necessidade ou até obter a consistência desejada. Antes de servir, retifique os temperos e pode povilhar com tomilho fresco. Vá adicionando bebida vegetal e brilhante vegetal.